Por que não importa a quantidade, o que vale é a qualidade? Capítulo 15, Trabalhadores da Última Hora No capítulo 18 de A Gênese, Kardec nos fala dos sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Quando pensamos em transição planetária, qual é o deadline? Qual é o tempo? É o seguinte, quantos dias tem uma semana? Sete. A cada sete dias, a revelação do Velho Testamento manda parar, que é o Shabat. O que é o Shabat? É o dia da conexão com Deus. Você se desconecta de tudo para se conectar apenas a Deus. Mas, se você for no Salmo 93 e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro vai dizer assim, repetindo o Salmo, falando sobre o mundo de transição. Sabendo primeiramente isso, mil anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como mil anos. Mil anos igual a um dia, e um dia igual mil anos. Se um dia corresponde a mil anos, quanto será uma semana de mil anos? São sete mil anos. Uma semana igual sete mil anos. Na obra A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier e Espírito Emmanuel, Emmanuel chama os degredados. Nota 67. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel esclarece que Capela passou de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E os espíritos que não estavam acompanhando a evolução do planeta, foram exilados para o planeta Terra, dando origem aqui às grandes civilizações. Os degredados do sistema de Capela, que vieram habitar a Terra de raça adâmica. Nas questões 50 a 54 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz duas perguntas desconcertantes. Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Os espíritos falam, não foi nem o primeiro, nem o único. A segunda pergunta, em que época viveu Adão? Podemos pensar, ah, não é possível. Será que ele não leu o anterior? O mais incrível é que os espíritos dizem, mais ou menos na época em que ele assinalais 4 mil anos antes do Cristo. Que Adão seria esse? Refere-se ao ciclo do degredo, não o ciclo do todo, porque há 4 mil anos antes da vinda do Cristo, começou a última semana do mundo de provas e expiações. Esclarece Emmanuel, em Caminho da Luz, que há 4 mil anos antes da vinda do Cristo, foi feita uma seleção e uma parcela dos espíritos que foram degredados para a terra voltaram para a capela. Quase todos os egípcios, uma parte razoável dos hindus, muito pouco dos hebreus e arianos, ficando a rapa da panela. Foi nesse momento que começou o projeto de resgate dos caídos pela segunda vez, que é o projeto resgate de Adão, ou seja, da raça adâmica. 4 mil anos antes de Cristo, 2 mil anos depois de Cristo, sexto dia, a terra vai entrar em um shabat. 4 mil antes de Cristo, mais 2 mil depois de Cristo, igual a 6 mil anos. Está no Evangelho de Lucas, nota 68, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, pois será necessário que aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, povo contra povo, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas acontecerão, e haverá grandes sinais nos céus. Lucas capítulo 21, versículos 9 a 11. E no Apocalipse, nota explicativa 69, Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não existirá, já que não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo já passou. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. E Kardec também fala da convalescença. Ismael, espírito protetor do Brasil, antes da codificação, um pouco antes de 1831, e antes de se encerrar o primeiro reinado, reúne a pleia de espíritos que cooperam com ele e diz, Não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios, nos próximos 100 anos. O livro dos espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. No programa Pinga Fogo, nota explicativa 70. Pinga Fogo foi um programa de televisão vinculado pela extinta TV Tupi, Canal 4 de São Paulo. Estreou no ano de 1955 e terminou no início da década de 1980. Perguntaram a Francisco Cândido Xavier, Chico, em que data aproximada entraremos na regeneração? Resposta de Chico, Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Um dia tem 24 horas. Voltando ao raciocínio de que, para Deus, um dia é igual a mil anos, quanto vale a hora? Pensemos. Mil dividido por 24 resulta em 42 anos. Portanto, 2057 menos 42 é igual a 2015. Meus amigos, bem-vindos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Isso significa que, o que não foi feito em 6 mil anos, nós teremos de fazer em 42. Por quê? Porque não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Se você for um verdadeiro espírita nessa encarnação, vale 20 encarnações. Caso você consiga cumprir o seu papel em 40 anos, em uma vida, pode significar um trabalho que esteja fazendo há séculos, porque a transformação moral não é um processo linear. Uma vez que se transforma moralmente, você dá um salto. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Porque não importa se você começou há 6 mil anos. Seria como aquela pessoa que tem 50 anos de empresa e é o pior funcionário, porque tempo não é sinônimo de competência. Pode ser um indício de competência, mas não é equivalente. O tempo é sinônimo de competência apenas se você usou cada minuto para se aprimorar. Então, quem recebe o salário primeiro? Os trabalhadores da última hora. Os arianos vão se reconectar com sua origem espiritual. Vão abrir o cofre e deixar o coração bater. Vão entrar em contato com seus sentimentos. Perceber que Deus é um pai amoroso. E os povos vão se dar as mãos para limpar os destroços, as ruínas e construir um novo mundo. Em que o progresso civilizatório ande de mãos dadas com o progresso moral. Nesse dia, todos seremos irmãos. Teremos educação, cultura, arte. Todos seremos religiosos, bondosos, amorosos, felizes, alegres, sem excesso. Nós nos amaremos, teremos relacionamentos profundos, respeitosos e intensos. Jamais levantaremos a nossa mão para ferir alguém. Jamais prejudicaremos o nosso semelhante. Nesse dia, o Cristo vai dar uma festa. A festa espiritual da regeneração da terra. Ele está recrutando ainda há tempo de entrar nas filas e ajudar no projeto. Você não precisa fazer nada de mágico. Basta fazer o que nasceu para fazer. Mas faça. Você nasceu para ser enfermeiro? Seja um enfermeiro. Nasceu para ser um músico? Seja um músico. Não importa. Faça o que você nasceu para fazer com espiritualidade, com dignidade moral, com respeito ao outro. Chegamos ao final deste livro. Quero convidá-lo a trabalhar pelo bem comum, pois nós temos de construir um mundo para todos. Chega de querer fazer um paraíso apenas para nós. Esse foi o erro dos hebreus e dos egípcios. Em verdade, quando Deus os expulsou do paraíso, capela, o que ele queria mesmo é que a terra inteira fosse transformada no jardim do Éden. Mas, para isso, ele precisa de jardineiros.